Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente. O vídeo de hoje é o vídeo da falência. É aquele vídeo que a gente não se conforma com a quantidade de produtos que a gente tem e aí não pode haver uma liquidação, uma promoção, um lançamento que já tá lá detonando com o cartão de crédito, né gente? Eu tenho aqui umas comprinhas pra mostrar pra vocês. Eu ia mostrar junto com os recebidinhos, mas pro vídeo não ficar muito longo eu resolvi separar. Tem nacionais, tem importados, então vou fazer uma mestra aqui. O que vier na mão primeiro eu mostro, tá certo? Eu vou começar aqui por um nacional que é super lançamento da Mahave. Eu já até gravei vídeo usando eles, estou usando, não sei se vou postar antes ou depois desse. Mas ela lançou uma linha, gente, todinha de magia de unicórnio. Olha que coisa mais linda esses batons aqui. Eles são batons, gente, mas eles são batons transparentes, tá? Eles não adicionam cor. A única coisa que eles adicionam é o reflexo da cor que o unicórnio traz pra gente aqui. Tem com reflexo vermelho, tem com reflexo violeta e tem com reflexo azul. Então vocês vão ter a oportunidade de ver todos eles aí em ação. Eu apliquei hoje por cima do batom e achei que ficou um reflexo lindíssimo. Além disso, ela lançou também, gente, três iluminadores com a mesma proposta. Olha só que lindinha, que amor, essas embalagens aqui. Todas de unicórnio. Sendo que um deles é o fixador, o potencializador, né? Que você pode aplicar por baixo pra poder potencializar o efeito do iluminador se você quiser. E as outras três são cores. Todos eles, assim, tem o fundinho branquinho, tá? Só que cada um deles reflete de uma cor. Esse daqui é o que reflete vermelho, que é lindo, lindo, lindo. Olha só, gente. Que coisa mais linda. Espero muito que esteja pra ver no vídeo. Aí tem esse daqui, que reflete violeta. Inclusive esse, gente, é o que eu estou usando aqui, ó. Nessa maquiagem de hoje, que eu fiz só com produtinhos da Mahave. Vocês vão poder conferir. Eu acho que eu vou postar ela antes desse vídeo. Então vocês vão poder conferir, que eu deixo o link aqui na descrição, tá? Então é aquela coisa bem unicórnio mesmo, bem linda. E essa última aqui é a que reflete azul, que esse daqui eu não usei na maquiagem. Então eu vou aplicar aqui, ó, só pra vocês verem que coisa linda. Mas vocês vão poder ver todos eles em ação no vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, tá certo? Então eu comprei esses produtinhos aqui lá na loja Nino & Nunes, na região da 25 de Março. Aí já que a gente tá na onda aí da 25, gente, vou mostrar o restante das comprinhas que eu fiz lá. E depois eu mostro o resto dos produtos, tá bom? Então eu comprei aqui um lencinho umedecido, desses de remover maquiagem, da Kiss New Work. Não são lencinhos baratos, gente. Eu ainda não usei esses lencinhos, na verdade. Desde que eu cheguei eu só tenho comprado os da Ruby Rose, porque são os lencinhos que eu conheço e que eu amo. Mas esse daqui diz que ele é específico pra pele oleosa, ele é de chá verde e tal. Eu acho que eu paguei, gente, acho que foi uns 15 reais nele, né? Mas não experimentei ainda, eu vou experimentar, mas creio que eu vou continuar nos meus ali da Ruby Rose, que são mais baratinhos e eu uso pra caramba. Ainda falando da Kiss, gente, eu comprei também esse pozinho aqui que eu nem sabia que existia. Acho que quando eu gravei resenha do pó de banana da Zanf, que era baratinho, vocês deixaram nos comentários que a Ruby Kiss também tinha esse pozinho de banana, né? Só que a diferença de preço é bem gritante, né, gente? Então eu comprei ele pra experimentar, eu ainda não usei. Também não foi tão barato assim, eu acho que eu paguei coisa de uns 20 reais nele, sabe? Nem vem tanto produto, vem bem pouquinho aqui. 6 gramas nele, ele é bem fininho, sabe? Mas eu ainda não usei, vou usar, vou experimentar e depois eu conto pra vocês se vale todo esse preço que ele custou, porque eu achei ele meio carinho aí, né? Mas enfim. Aí ainda na 25, gente, eu devia ter vergonha de mostrar que eu comprei esse aqui. Porque o tanto de cílios postiços que a pessoa tem, eu tenho cílios postiços que pro resto da minha vida eu nunca mais precisaria comprar. Mas eu estava lá com a minha amiga Thalita Pinheiro, né? E ela falou muito bem dessa marca aqui, que chama Bela 3D. Na verdade, bem pegada ruda, né? Aqui atrás. E eu peguei esse modelo aqui, que é o 007, que ela falou que deixa os cílios lindos. Então eu comprei pra experimentar. Só pra isso. Por isso que eu comprei só dois, tá? Eu espero que eu não goste pra não querer voltar lá e pegar o estoque inteiro, né? Que eu já tô quase fazendo isso com os cílios da Playboy, mas tudo bem. Aí outras coisas que eu comprei também, gente. Comprei a base da Dylos, né? Essa de efeito mate. Essa aqui já faz um tempinho que eu comprei. Já usei pra caramba, já amei. Já vi que tem um monte de gente que já fez resenha dela. Mas me conta aqui nos comentários que se vocês quiserem, eu gravo resenha dessa base aqui pra vocês também, tá? A cor que eu peguei pra mim foi a cor número 6, Beige Médio. E aí falando em base, eu comprei também uma outra base que eu já tinha ouvido falar. Não sei como, nem por onde, nem por quem. Mas uma marca que eu não conhecia, que é essa marca aqui, Tres. Ela diz que ela é uma base líquida HD, de efeito mate natural e de longa duração. Aí eu peguei pra mim a cor T03, tá? Eu usei só uma vez, então eu ainda não tenho uma opinião assim formada dela. Mas me digam aqui nos comentários que se vocês quiserem, eu também resenho ela. Eu tenho várias bases pra resenhar. Tô pensando em gravar todas assim de uma vez e postar tudo de uma vez pra vocês, né? Porque eu já testei todas. Essa aqui foi a única que eu não testei assim um tempo razoável pra poder resenhar. Mas todas as outras eu já testei e vou gravar a resenha de todas ao mesmo tempo pra vocês, tá bom? Daí aproveitando também, gente, o embalo dessa marca, eu vi lá esse pozinho aqui iluminador, sabe? Esse aqui acho que tá até com preço. Esse eu paguei R$10,40 nele, tá? Não foi tão barato se for comparar com os preços dos iluminadores da 25, mas eu achei que valia porque vem muito produto aqui dentro, gente. Esse potinho aqui vem cheio, ele vem com 6 gramas também, tá vendo? A mesma quantidade do pó de banana da Rubik's, pra vocês terem uma ideia. E quando eu testei esse iluminador, que eu vi o brilho que ele tinha, dá uma olhada nisso aqui. Gente, sério, o meu amor e minha paixão foi tão grande, que quando eu voltei lá na 25, não foi no mesmo dia, mas foi na mesma loja, comprei na VIP Makeup, Carlos Souza de Nazaré. Aí eu acabei pegando outra cor dele, que essa daqui já é com um fundinho mais rosadinho, a primeira que eu mostrei, ela tem um fundo mais dourado, olha, tá vendo? São quatro cores, mas aí eu peguei só mais uma, porque realmente eu não resisti. Mas olha só esse brilho, gente. Olha só esse brilho, sério. Eu fiquei de cara, eu espero sim que a base seja tão boa quanto esses iluminadores, porque eu, real, fiquei muitíssimo apaixonada por tudo isso. Outra coisa que eu comprei, gente, foi também um corretivo dessa marca aqui, Paiu. Eu confesso pra vocês que eu nunca tive nada, não tenho nada dessa marca, mas eu comprei quando eu estava naquela saga de procurar o melhor corretivo nacional e tal, porque fora o da Natura e o da Bruna Tavares, assim, eu não conhecia corretivos bons. Então eu cheguei aqui no Brasil, tipo, a louca do corretivo, querendo testar todos os corretivos possíveis e imagináveis. Eu confesso pra vocês que eu gostei bastante desse daqui, sabe? Ele tem uma cobertura, assim, bem, bem, bem legal. Esse daqui, ele tem o fundinho amarelo, na verdade, a cor dele é a cor 03 e ela é amarela, mas não é tão amarela assim. Mas, como vocês podem ver, ela fica muito parecida com a tonalidade da minha pele, então eu não vou conseguir usar, assim, muito pra iluminar. Mas se vocês quiserem que eu fale um pouquinho desse produto também, como sempre, é só vocês deixarem aqui nos comentários, que eu faço contando tudo pra vocês, tá bom? E aí eu comprei também um outro produtinho, que é dessa marca aqui, Cat Make. Gente, a Cat Make, ela tem uns produtos lindos, assim, sabe? Eu tenho as lágrimas de unicórnio, eu tenho tanto a mais oleosinha, como aquela versão nova, que eu também amei, inclusive tô viciada em usar ela todos os dias. E ela tem um zilhão de pigmentos, um mais lindo do que o outro. Só que eu realmente estava controlando os meus gastos, então eu comprei apenas um, né, pra testar, porque eu acho que eu já tenho duas cores que eu ganhei da minha amiga Bárbara Lopes, que não deu tempo de eu usar antes de vir embora. Mas eu peguei essa cor aqui, que é a pigmento de unicórnio, justamente pelo fato de ser de unicórnio, gente. Porque ele tem um fundo, assim, deixa eu colocar onde não tem iluminador, né? Na verdade, eu achei ele mais sereia do que unicórnio, sabe? Porque eu achei, assim, o fundinho dele mais esverdeadinho, assim. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ele tá mais pra um iluminador sereístico do que pra um pigmento. Mas eu vou usar ele com fixador nos olhos, porque eu não usei ainda. E daí eu volto pra contar pra vocês e falar um pouquinho mais também dessa marca, que eu ainda não falei aqui no canal, tá bom? Eu comprei, gente, também pincéis. Desesperadamente pincéis. Sem a menor necessidade, mas eu comprei. Por quê? Porque as marcas lançam e a gente não aguenta, né? Mais precisamente a Macrylan, que tá cheia das novidades aí, gente. Olha que coisa mais linda esse kit aqui. Eu esqueci o nome dele, mas foi uma coleção que foi lançada aí em maio, no Dia das Mães. Que ele vem aqui, seis pincéisinhos lindos. E ele vem junto com esponjinha, com duas esponjinhas, gente. Bem macia essas esponjinhas. E quando a gente molha, elas ficam enormes. Vem a mamãe e a filhinha aqui dela. Olha só que coisa mais linda. Vem a pequenininha pra área dos olhos. E vem a maiorzinha, que é pro rosto. Realmente são muito boas essas esponjinhas. Eu não me refendo de ter comprado esse kit de pincéis, porque ele realmente é muito bom. Apesar de ser seis pincéis, gente, a gente consegue fazer a maquiagem toda usando apenas esse kit aqui, sabe? Eu usei bastante, gostei mesmo. Já lavei, já guardei. Tô usando outro, mas gostei demais. Tem um kit que não tá aqui, gente, mas não se preocupem. Eu vou deixar a fotinho dele passando aí. Porque eu vou... Acho que eu vou gravar a resenha desses pincéis, que também é um lançamento da Macrylan. Que é o kit Evolution deles, que vem três pacotinhos com... Acho que cinco pincéis cada um, se eu não me engano. Aí você tem a opção de comprar os pacotinhos separados. A louca aqui já comprou logo os três, né? Então eu vou gravar um vídeo resenha falando mais sobre esses pincéis, tá bom? E eu comprei alguns também, que também são lançamentos da Macrylan. Os meus estão sujos, que eu fui buscar lá da lavanderia. Que eu já tinha botado lá pra lavar, só pra mostrar pra vocês. Que são esses pincéis aqui da linha Estúdio, também da Macrylan. Também é lançamento. Esses pincéis são maravilhosos. Acho que tem uns 15, gente. Só que dos 15, acho que eu peguei só uns 10. Só uns 10, né? Peguei 10 e tá faltando 5. Quem sabe até ir embora eu não completo a coleção. Mas, na minha opinião, pincel nunca é demais. Porque eu uso em mim, eu uso em outras pessoas, eu uso em curso. Eu faço rodízio pra lavar. Então eles são sempre bem-vindos. Então eu amei esses pincéis aqui também. Fizeram parte aí das comprinhas do mês. E agora, gente, antes de ir para os importados, eu vou mostrar pra vocês a última comprinha que eu fiz nacional aqui. Que foi na loja Casa do Maquiador. Eu comprei pela internet. Na Casa do Maquiador, que foram os produtos da Fund, tá? E eu já tinha alguns produtos da Fund, alguns deles eu me apaixonei. Já falei pra vocês aqui no canal. Mas eu queria gravar um vídeo falando só dessa marca. Então como eu queria testar alguns outros produtos antes de gravar esse vídeo, eu acabei fazendo uma outra comprinha lá. Uma das coisas que eu comprei lá foi outro, na verdade, que eu já tinha comprado um. Que é esse limpador de pincéis aqui, que já falei em vários vídeos sobre ele pra vocês. E vou falar mais na resenha minha de produtos da Fund. Porque ele realmente é muito bom. Então eu quis comprar um aqui pra deixar de backup, porque eu já usei metade do meu primeiro. Eu comprei também, gente, a base da Fund, tá? Eu usei ela só uma vez, porque faz dois dias que chegou pra mim. Essa daqui é a base matte de alta cobertura. A cor FA30 deu certinho pra minha pele. Mas eu vou usar ela só mais um tiquinho. E aí, no vídeo que eu fizer, eu faço a maquiagem inteira usando só produtos da Fund. E falo depois o que eu achei sobre tudo, tá? Aí eu comprei também um pigmento. Eu não tinha nenhum pigmento dessa marca. Daí eu peguei esse pigmento aqui, lindo de morrer. Que essa daqui é a cor absinto. Que, gente, ele reflete verde, ele reflete marrom aqui. É verde e marrom. Ele é a coisa mais linda. Eu vou usar ele no dia que eu fizer minha maquiagem. Aí vocês vão poder conferir também, tá? Além disso, eu comprei também, gente, uma das paletas novas deles. Porque eles lançaram dois modelos de paletas lindíssimas. A minha tá até meio sujinha, porque eu usei ela pra fazer a minha make da Copa do Mundo, né? Triste pelo Brasil. Enfim, ela lançou duas paletas dessa daqui completa. Essa minha aqui é a modelo 1. E tem a modelo 2 também. Eu não comprei a modelo 2. A modelo 2, pelo que eu percebi, ela tem uns tons, assim, mais neutros. Mas eu optei por essa daqui, porque essa daqui tem alguns tons mais coloridinhos, sabe? Que eu sinto falta, às vezes, nas outras paletas, que é só neutro, neutro, neutro. Então aqui tem um verde diferente, tem um vermelho diferente. Tem algumas tonalidades de rosa também. E ainda tem aqueles clássicos de transição que a gente consegue usar. Então eu achei uma paleta, assim, bem perfeita pra quem trabalha com maquiagem. Gostei muito. Já usei. E falo mais dela na nossa resenha, tá? Eu comprei também, gente, essa paletinha que eu já tinha. A minha amiga Jirena e Jeremia já tinham mandado ela pra mim. Junto com esse pozinho aqui que ela me deu de presente. Com esse blush e com esse iluminador. Só que aí eu comprei a parte, o refil desse pó aqui. Que esse daqui é um pó compacto. Eu esqueci a cor dele. Deixa eu olhar aqui. É a cor HD05, tá? Então eu comprei o refil pra poder botar aqui. E comprei também essa camuflagem aqui. Ela já tinha me mandado duas que tá em outra paleta, igual essa daqui. Mas aí eu comprei mais uma. Que é essa daqui que eu também esqueci o nome. Ela não está anotada aqui atrás, gente. Mas eu deixo aqui na descrição do vídeo. Ou melhor, eu falo no vídeo que eu gravar sobre a Fand, tá? Que aí eu falo todas as florzinhas que eu tenho. Tudo bonitinha pra vocês. E eu comprei também, gente. Porque quando a Ariane me mandou as paletas montáveis. Era pra ter vindo uma assim e uma de 12 cavidades, né? Só que vieram duas, assim, iguais. E eu fiquei sem a paleta com 12 cavidades. Então eu acabei comprando a paleta e já coloquei, né? Minhas sombrinhas aqui. Na verdade, essas sombrinhas que estão aqui não são todas da Fand. Esses dois glitters aqui são da Glitter Injection, se eu não me engano. E aqui tem uma sombrinha também da Natasha Beverly Hills, que estava perdida. Aí o restante, todas essas daqui são da Fand também. Que eu já tinha e todas elas eu ganhei de presente da minha amiga Ariane Jeremias. Muito obrigada, amiga! Agora elas estão aqui na paletinha bonitinha. Depois eu completo aqui os buraquinhos que faltam. E aí com essa comprinha que eu fiz na casa do maquiador, eles mandaram aqui de brinde pra mim. Um creminho hidratante da Katarina Hill. Tá? Veio como brinde. Então essas foram as minhas comprinhas nacionais, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês os produtinhos importados que eu comprei, que a minha amiga mandou pra cá, pra mim, né? Inclusive ela tá chegando aqui semana que vem com mais produtinhos importados que eu comprei, que eu adquiri com as novidades de lá. Pra poder mostrar aqui no canal também pra vocês, pra gente não ficar só em nacional, 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 até eu ir embora. Na semana que vem quando ela chegar, aí eu faço um vídeo só mostrando eles. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês os que já estão comigo, tá? Eu comprei essa paletinha aqui da Ofra Cosmetics, que ela estava em promoção na Ulta. Ela é toda neutra, olha, tá vendo? Ela vem com cinco cores e eu ainda nem toquei nela, gente. Vou fazer isso agora. Eu era louca para experimentar as sombras da Ofra. Não tinha experimentado ainda. Então eu comprei essa paletinha aqui. Eu acho que ela tava pela metade do preço. Não me lembro, gente. Só lembro que eu comprei porque estava em promoção. Aí outra coisa que eu também comprei que estava em promoção. Esse aqui é da MAC ou MAC, como vocês preferirem. Só que na Ulta, gente, lá nos Estados Unidos, vende MAC. Aqui é da linha Patrick Star, né? Agora ele já fez mais produtos pra MAC. Quem dá conta, gente? Mas eu não dei conta dessa paleta aqui. Ela tá linda demais. Ela tava em promoção, daí não aguentei e comprei. Eu nem toquei nela ainda. Olha só que coisa mais linda. Olha essas cores. Esse aqui é o quartetinho que foi feito aí em parceria com o Patrick Star. E eu peguei porque estava na promoção. Peguei também, gente, um conjuntinho dessas mini beauty blenders, sabe? Essas piquititica pra área dos olhos. Eu também não me lembro quanto de promoção estava, gente. Acho que era só 20%, mas eu acabei pegando. Vieram duas esponjinhas aqui que eu ainda nem abri, ó. Mas vou já começar a usar. Outra coisa que eu comprei na Ulta foi uma base. Que essa daqui nem é uma marca, assim, lá dos Estados Unidos. É uma marca europeia, que é a Catrice. Eu já tinha comprado um corretivo dessa marca para experimentar. Mas eu queria muito experimentar base também. No dia que eu fui lá, não tinha base. Só online. Então essa daqui é aquelas bases, tipo, fluídas, sabe? De conta-gota. Não é tão fluída assim. Aparentemente vai ficar um pouco claro pra mim. Duro comprar pela internet, né, gente? Mas a gente tenta, né? Aí, falando aí dos importados. Se vocês quiserem que eu resenhe ela, eu resenho também. Aí eu comprei uma outra base da Wet n Wild. Só que essa daqui eu comprei. Porque eu queria uma base dessa daqui mais específica para peles negras. Porque eu vou pegar algumas meninas, seguidoras minhas, enquanto eu estiver aqui no Brasil. Pra maquiar, pra gravar vídeo junto comigo. E a primeira que eu quero pegar é uma que tenha pele negra. Porque vocês sempre me pedem, eu nunca maquiei pele negra aqui no canal. Então eu comprei essa base. Eu já tenho algumas aqui, tenho da Bruna Tavares e tal. Mas eu quis comprar mais uma pra poder ter aqui, pra ver qual que vai se adaptar melhor às peles que eu for maquiar, tá bom? E o último produtinho importado aqui que eu comprei, gente. Que na verdade não é um produtinho, é só um acessório, tá? Que eu comprei na Macy's, lá nos Estados Unidos. Foi um pump pra minha base da Estelauder, sabe? Que a base da Estelauder, pra quem me acompanha aqui sabe, que é uma base que eu amo, que eu sou apaixonada. Mas ela tem aquele probleminha que ela não tem pump, né? Então agora a Estelauder vende o pump separado. Que na minha opinião é igual o pump da Estúdio Fix da MAC. Mas enfim, né? Eu peguei um pra colocar na minha base. Minha base tá aqui comigo. E agora minha base da Estelauder vai ter pump. Uhul! Então, gente, essas daqui foram as minhas comprinhas que eu fiz aqui desde a última que eu postei pra vocês, né? Que eu acho que já faz aí um meizinho. Então semana que vem aí vai ter outro vídeo com as comprinhas de importados que eu fiz. Aí eu volto aqui com outro vídeo de falência pra vocês, tá bom? Mas deixe o seu joinha aqui no vídeo, porque se vocês deixarem bastante like, eu volto aqui com as comprinhas dos importados. Assim que eles chegarem aqui na minha mão, que eu acho que vai ser lá pro dia 13, e libero pra vocês. Não esqueçam do joinha, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal se você não for inscrito. Pra você poder acompanhar o conteúdo e ajudar também o meu canal a crescer. Me sigam lá nas redes sociais, porque eu sempre fotografo, sempre converso, sempre mostro todas essas coisinhas pra vocês por lá. Todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo. Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus!